Como saber se um gato é castrado? Analisando o gato por conta própria. Posicione o gato corretamente. Para analisá-lo sem a ajuda de um profissional, é preciso ter acesso à parte traseira para verificar a área genital sem qualquer impedimento. Posicione-o com a cauda virada em sua direção. Assim que eles tiverem uma melhor colocação. Puxe a cauda para cima. Desobstruindo a região genital. Se achar que o animal vai se debater ou tentar fugir. Peça ajuda para um parente ou amigo. Durante a verificação. Acarice as costas do gato e converse calmamente para que ele coloque o rabo para cima sem precisar. De interferência. Dessa maneira, o felino ficará mais relaxado. Sem que precise força-lo. É uma boa ideia colocar um par de luvas de latex. Já que será necessário apalpar a área genital do gato. As luvas devem ser bem finas. Permitindo que consiga sentir através delas. Tire o pelo do caminho. Se for preciso. Gatos peludos terão muito pelo na frente da região genital. Coloque-os de lado e veja a área por baixo. Ao colocar o pelo entre as pernas do animal. Deverá ser possível ver o pênis e o ânus. Cuidado para não puxar os pelos com muita força ou você poderá machucá-lo. Não deve ser necessário fazer isso com gatos de pelos curtos. Já que a genitália será bem mais aparente sem precisar mexer nos pelos. Muito provavelmente. Não será preciso colocar gatos calmos de barriga para cima. Se for tentar. Pegue-o pelo cangote. A pele solta no pescoço. E vire-o ao contrário. Dessa forma. Ele continuará no mesmo lugar e você se proteger a caso ele se irrite e tente arranhá-lo. Encontre os testículos. Gatos castrados não possuem testículos. Por isso. Tente apalpar a região genital e procure pela bolsa escrotal. Ela está localizada sob a cauda e o ânus e acima do pênis. Deve haver uma bolsa nessa área. Pegue-a cuidadosamente na mão e sinta se há algo dentro. Caso a bolsa esteja dura. São os testículos. Sinalizando que o animal não é castrado. Do contrário. Ela será macia. Indicando que ele foi recentemente castrado. Geralmente. A bolsa também estará com os pelos raspados se o gato for castrado. Se não houver uma bolsa escrotal. O gato pode ter sido castrado há mais de um mês. Deixando-a plana. Ao encontrar um testículo. O gato não foi castrado. Isto não é garantia de que o animal não foi castrado. Os testículos podem não ter descido ainda. Se o gato for jovem. Ou ele pode sofrer de criptorquidia. Uma condição onde nenhum dos testículos descem. Messa a distância entre o ânus e o pênis. Há outra maneira de verificar se o gato foi castrado ou não. Puxe a cauda dele para cima e meça o espaço entre o ânus e o pênis. Caso ela tenha largura maior do que 2,5 centímetros. O gato provavelmente foi castrado. Se ainda for jovem. A distância deve ser um pouco maior do que 1,2 centímetro. Usando métodos alternativos. Verifique se há algum documento indicando a castração. Ao comprar um gato ou filhote de gato. Veja algum documento é fornecido junto ao animal. Pode haver um certificado ou carta de um veterinário que prova que o animal foi castrado. Não tenha medo de perguntar. Ao comprar o gato de um pet shop ou organização de adoção que não der nenhuma papelada. Pergunte a um funcionário se o animal foi castrado. Não é uma pergunta indelicada. É apenas você sendo o responsável. Analise a orelha dele. Se não houver nenhum documento que comprove a castração ou se o gato foi achado na rua. Verifique se há uma tatuagem na orelha dele. Encontrar essa tatuagem, significa que o animal foi castrado. A tatuagem com a letra M, indica que ele não foi castrado. Mas possui um microchip. Veja a situação dos pelos na parte inferior do corpo. Ao pegá-lo no colo. Analise a pelagem na parte inferior do corpo. Se ela estiver mais curta que o resto ou totalmente raspada. Há possibilidade de ele ter sido castrado. Os veterinários raspam o pelo nessa parte do corpo antes de realizarem a castração. Podendo ajudá-lo a saber se ele é capaz de reproduzir. Essa técnica não garante que o animal é ou não castrado. Se possível, utilize outro método para confirmá-la. Leve o animal ao veterinário. Depois de tentar todos os outros métodos e ainda não estiver com certeza absoluta se ele é ou não castrado. Leve-o ao veterinário. Tal profissional conseguirá rapidamente analisar e informá-lo. Já que é especialista no assunto. Informe o que deseja assim que entrar no consultório. Caso descubra que o animal não é castrado. Marque um horário para realizar o procedimento o mais rapidamente possível.